Na primeira sessão que a presidente Tânia Kaminski, do PP, e o vereador Romulo Fajon, do União Brasil, participaram depois da acusação de ameaças que teriam sido feitas pelo vereador à presidente, houve mudanças nas cadeiras da mesa diretora. Antes, Fajon sentava à direita de Tânia, agora ele fica à esquerda, depois do vice-presidente Eduardo Dallacosta, do MDB. O que também chamou a atenção na sessão desta quinta-feira foi a fala da procuradora da mulher, vereadora Maria Cristina Meira. Primeiramente, ela explicou as atribuições da função. É receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Assim como vossas excelências puderam ouvir, em momento algum a lei fala que a procuradoria da mulher tem dever de julgamento ou mesmo possui poderes para mandar prender, realizar buscas e apreensões, entre outros. Depois disse que tomou sim as medidas pertinentes ao caso. Todas as medidas ao meu alcance foram tomadas, inclusive conversado com o jurídico da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, para o qual foram encaminhados documentos das ações tomadas. E por último, se disse impedida de continuar neste caso específico como procuradora da mulher, porque o advogado do vereador Fajão, Andréa Meira, é seu filho. Considerando que os fatos narrados pelas partes necessitam de um exame e avaliação imparcial e independente, observando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e de ampla defesa, manifesto o meu impedimento para apreciação e continuidade dos trabalhos da Procuradoria da Mulher relativos ao caso em comento. Essa polêmica deve continuar aqui na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Eu falei com o vereador Fajão e ele me disse que não vai gravar com uma imprensa. A sua manifestação será somente através do seu advogado, que já no início da semana negou as acusações feitas pela presidente do Legislativo ao seu cliente. Por parte da vereadora Tânia, ela disse que não vai falar por enquanto. Vai aguardar a manifestação do seu advogado para ver se entra ou não com o pedido do afastamento do vereador Fajão por falta de decoro parlamentar.